O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado apresenta propostas para reduzir índice de desemprego no Rio. Atualmente, 1 milhão e 300 mil pessoas estão desempregadas no Estado. De acordo com o IBGE, no segundo trimestre de 2019, a taxa de desemprego fechou em 15,1%, superando o índice nacional. O Fórum elaborou uma agenda de trabalho, em parceria com a Firjan e o Poder Executivo, para criar uma plataforma única que vai reunir ofertas de capacitação e vagas de emprego. A ideia é que a gente possa, com o esforço de cada um e de todo mundo junto, entregar algo para os cidadãos fluminenses que possa ser, de fato, a resposta a essa questão do desemprego, quer dizer, a oportunidade que eles vão ver materializada nessa plataforma. A gente propôs, então, a criação de uma governança, no dia 24 de setembro. A gente vai reunir todos os indicados pelas instituições para poder começar a desenhar essa plataforma e, a partir daí, definir quais são os passos para que a gente possa assinar um pacto com todas as instituições pelo desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Relações Internacionais defende que o Estado deve apresentar soluções a partir das demandas das empresas e dos trabalhadores. Só assim, de acordo com a Secretaria, será possível garantir o pleno emprego e reduzir as desigualdades sociais. Os representantes da pasta lembraram que o Rio de Janeiro dispõe da segunda mão de obra mais qualificada do país e essa tem sido exportada por falta de projetos que criem um ambiente de negócio favorável no Estado. A gente vai conseguir, sim, através dos investimentos e através de setores estratégicos, como óleo e gás, marítimo, o nosso cluster automotivo, a gente vai conseguir trazer esse emprego de volta para o nosso Estado. E, para isso, a gente precisa dessa mão de obra qualificada que acabou sendo exportada para fora do nosso Estado. Mas ainda tem muita coisa aqui dentro. A gente tem as melhores instituições de pesquisa, as melhores instituições de ensino aqui no nosso Estado. Então, a nossa proposta com o pacto para os desafios do emprego é a gente conseguir unir todas essas organizações, a academia, o sistema S, o legislativo, o executivo, a iniciativa privada, num pacto realmente para a gente poder fazer com que o nosso Estado volte ao ritmo que ele já teve em anos passados. Esteve presente na reunião o deputado Samuel Malafaia. O parlamentar reforçou a importância de mobilizar a bancada federal do Rio para voltar a gerar emprego e renda no Estado. É uma iniciativa de participantes de várias entidades e de vários segmentos que querem fazer um pouco de si e contribuir para o desenvolvimento do nosso Estado. Demos sugestão aqui para o governador chamar os deputados federais e a gente também, os estaduais. Ainda não fizemos nenhuma reunião conjunta entre os federais, a bancada federal e a bancada estadual.